Virgin River é uma das séries mais queridas do streaming da Netflix, e enquanto grande parte de sua trama explora o romance entre os personagens Mel Monroe e Jack Sheridan, a série por diversas vezes tem colocado outros relacionamentos em foco. E no vídeo de hoje trarei algumas novas notícias sobre a quinta temporada, sendo algumas delas sobre a personagem Lizzie, que chegou à cidade de Virgin River de forma inesperada para morar com a sua tia Connie. E logo nos episódios seguintes, a chegada da Lizzie, ela imediatamente chamou a atenção do Rick. No entanto, quase não sabemos nada sobre a jovem, e novas revelações do elenco afirmam que isso está para mudar. E neste vídeo também falaremos sobre alguns novos rostos que terão um grande tempo de tela durante a quinta temporada da série. E nesse caso, eu me refiro à personagem Hannah, que segundo relatos do elenco, a personagem terá um papel central na quinta temporada. Então, se vocês ficaram curiosos para descobrirem mais a fundo o que essas notícias significam para a trama e mais algumas outras novidades, continue assistindo ao vídeo. Mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar a sua opinião e as suas teorias sobre a quinta temporada de Virgin River, e de compartilharem esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs de Virgin River da Netflix. Como vocês devem ter visto em Virgin River e também nos meus vídeos aqui do canal Garota Escarlate sobre a série Virgin River, Depois de algumas idas e vindas e algumas incertezas, o personagem Rick acabou deixando a pequena cidade de Virgin River para começar o seu treinamento básico para os fuzileiros navais. E eu ainda ressalto aqui que o próprio ator que interpreta o personagem Rick confirmou que o seu personagem não retornará para a quinta temporada. Portanto, é improvável que o Rick e a Lizzie voltem a ficar juntos, embora as coisas certamente possam mudar no futuro, já que ele comentou estar esperando que eles voltem a ficar juntos, mas em termos mútuos, onde a Lizzie o tenha perdoado e o Rick aprendido a sua lição. Mas não por vergonha ou culpa, mas através de uma compreensão genuína dos sentimentos dela. O ator ainda finalizou o seu comentário afirmando que esse não foi todo o problema do Rick na quarta temporada, já que ele de fato entendia que havia errado, mas nunca levaria isso a sério. Então seria exatamente isso que ele precisa aprender caso o Rick queira voltar com a Lizzie, e ele também precisa entender os sentimentos dela. E como eu já adiantei lá no início do vídeo, a Lizzie apareceu em Virgin River após ela ter sido enviada por seus pais para morar com a sua tia Connie, e depois dela ter se metido em alguns problemas na cidade de Los Angeles. E como nós não sabemos muito sobre a vida da garota, a história de fundo da personagem Lizzie será explorada durante os episódios da quinta temporada. E agora com o seu ex-namorado Rick indo para os Fuzileiros Navais, a série terá mais tempo para explorar a personagem que, como vocês devem ter reparado, é uma jovem bastante mal-humorada. E durante uma entrevista de Sarah Dugdale, a atriz que interpreta a personagem Lizzie para a revista Express Hello, ela afirmou que ela, né, a atriz, também adoraria saber mais sobre os pais da Lizzie, e saber mais sobre o porquê a Lizzie é do jeito que é. E a atriz ainda comentou que talvez um dos pais da Lizzie vá para a cidade de Virgin River, e talvez a Lizzie consiga, né, falar mais sobre esse relacionamento que ela tem com eles, porque há uma razão pela qual ela apareceu com toda essa bagagem na série. E a atriz Sarah Dugdale ainda finalizou o seu comentário para a revista Express Hello, dizendo que ela acha que seria legal mostrar ao público que assiste a série Virgin River o porquê que a Lizzie é assim. Outra notícia que eu já adiantei no início do vídeo e que agora falarei um pouco mais sobre é em relação ao fato de que agora, à medida que a série vai avançando para a sua quinta temporada, é natural que alguns novos rostos tenham mais espaço dentro da narrativa da série e naturalmente o maior número de tempo de tela. E a sortuda dessa nova temporada é a personagem Hannah, que já foi apontada como tendo um papel central na quinta temporada. E como vocês sabem, a série Virgin River, apesar de se concentrar em uma pequena cidade no norte da Califórnia, e ter uma grande carga de drama, de romances e também de traficantes e tudo mais, era certo que em algum momento eles iriam trazer alguns temas que têm sido bastante abordados na sociedade e que vêm ganhando cada vez mais espaços em produções de TV e também para o cinema. Quando eu falo de temas que nos envolvem quanto sociedade, eu estou falando em diversidade. E embora a série já tenha alguns personagens negros, sendo até mesmo o personagem Preacher, um dos personagens principais de Virgin River e que a gente gosta tanto, a série realmente prometeu que a sua trama se expandiria para isso. E agora já temos confirmações disso. E a personagem Hannah, que conhecemos como sendo uma garçonete no bar do Jack, e que já deixou claro para os espectadores que ela não tem escrúpulos nenhum ao se defender ou defender a outras pessoas, e que apareceu brevemente durante os episódios da quarta temporada, será aquela que se tornará uma personagem central na quinta temporada. E vale destacar aqui no vídeo que ela também é a primeira personagem LGBTQI+, da série Virgin River. E o showrunner da série, o Patrick Christian Smith, disse durante uma recém-entrevista ao portal Entertainment Weekly que a atriz que interpreta a personagem Hannah é incrível e que ele está animado para explorar mais essa personagem. E eu ainda quero destacar aqui que o showrunner ainda comentou que não será apenas através da sua personagem que veremos um pouco mais de representação LGBTQI+, na série. E ele finalizou o seu comentário se dizendo estar empolgado em trazer isso para a série, trazendo essa representação de uma maneira que pareça verdadeira e orgânica para Virgin River. E pessoal, se vocês me acompanham aqui no canal do Garoto Escarlate a cada novo vídeo sobre a série Virgin River, da Netflix, vocês já sabiam que isso iria acontecer na quinta temporada, pois eu trouxe um vídeo completinho onde eu explicava que os próximos episódios de Virgin River focariam tanto na diversidade quanto na inclusão. E eu ainda trouxe uma entrevista bem legal da Alexandra Brackenridge, a atriz que interpreta a Mel na série para a revista Glamour, onde a atriz comentou que ela estava esperando que no futuro a série trouxesse mais conversas sobre diversidade e inclusão para a trama. E nessa mesma entrevista, a atriz até revelou que na quinta temporada, eles estariam de fato trazendo mais algumas histórias LGBTQI+, para a série, afirmando ainda que ela já vinha lutando a favor da diversidade na série desde que a série começou, e que ela achava que eles já estavam se movendo, mesmo que lentamente, em direção a isso. E a atriz ainda citou que assim como o novo showrunner e os diretores de Virgin River, a Netflix também estaria realmente tentando trazer mais inclusão para a sua programação. E digo mais, a quinta temporada de Virgin River será muito diferente das temporadas anteriores, viu? E há comentários, inclusive, dizendo que a quinta temporada terá uma reviravolta inesperada. Ou seja, além de esperarmos que os novos episódios sejam muito diferentes dos que vimos nas temporadas anteriores, também devemos esperar que a trama da quinta temporada nos entregue mais uma reviravolta. E se pararmos para contar, já houve várias reviravoltas na quarta temporada, sendo a maior delas quando a Charmaine revelou que os gêmeos que ela está carregando não são do Jack. E sem mencionar a introdução da personagem Melissa Montgomery, que já deixou claro que ela foi para Virgin River na intenção de assumir o negócio de drogas do Calvin. E sem falar que ela pode acabar se tornando sócia do Jack através do negócio de trailers dele. E durante uma nova entrevista ao portal TV Line, o ator Ben Hollinsworth, que interpreta o personagem Brad, acabou comentando que o medo é uma emoção saudável quando se trata da Melissa. E que ela, obviamente, não está fazendo nada de bom. E o fato dela estar jantando com o Jack e a Mel no final da quarta temporada é algo para nos preocupar. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o que a série tem planejado para o Brad e a Melissa, temos vídeos aqui no canal comentando sobre isso e várias outras coisas. Mas, gente, eu também quero destacar aqui para vocês que com o novo showrunner Patrick Christian Smith no comando, as coisas serão um pouco diferentes em Virgin River daqui para frente. E se você assistiu ao meu vídeo anterior, já deve estar ciente de que a quinta temporada da série terá ao todo 12 episódios ao invés de 10. E essa revelação foi feita pelo próprio showrunner da série, que disse que nós conseguimos sentir que tivemos mais tempo do que o normal na quarta temporada. Tendo esses dois episódios extras em comparação com apenas os 10 que as temporadas anteriores tiveram e que eles estiveram atentos a isso e que eles já estão planejando todos os eventos nessa temporada. E galera, mesmo que a série tenha 12 episódios ao invés de 10, eu preciso adiantar que, mesmo assim, nós ainda não devemos esperar que um casamento entre a Mel e o Jack aconteça na quinta temporada. E como o tempo é algo muito lento na série, e eu ainda ouso dizer que podemos até mesmo demorar para descobrir a identidade do pai dos gêmeos da Charmaine. Mas não desanimem não, pessoal, pois as gravações da quinta temporada já estão acontecendo lá em Vancouver, no Canadá. E se tudo der certo e não houver nenhum imprevisto no cronograma de produção, a quinta temporada de Virgin River deve estrear na Netflix entre junho e agosto de 2023. E agora que vocês já estão por dentro de todas as novidades de Virgin River, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar a sua opinião e as suas teorias sobre a quinta temporada de Virgin River, e de compartilharem esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs de Virgin River da Netflix.